E aí família, tudo verde com vocês? Bom, depois do jogo de ontem contra o Flamengo, né, empate, sem gols, teve uma coletiva bem polêmica do Abel, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque meio que algumas pessoas interpretaram de um jeito, outras pessoas interpretaram de outro, eu vou deixar o meu entendimento aqui pra vocês, queria também que vocês deixassem a opinião de vocês, que é sempre muito importante, belezinha? Só lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OnFootable, o aplicativo mais completo, que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol, tabela de jogos, os próximos jogos do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo no aplicativo do OnFootable, além de você também poder assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o aplicativo do OnFootable pra você baixar, lembrando que é totalmente gratuito, belezinha? Bom, então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho de notificação pra você não perder nada sobre o Palmeiras, gente, isso mesmo. Como eu falei, foi ontem uma coletiva um pouco tanto quanto polêmica do Abel, algumas pessoas interpretaram assim como polêmica pela fala dele, que eu acho que é o assunto principal aqui do vídeo. Eu falo o seguinte, temos um elenco curto sim, por opção minha, sim, queríamos alternativas, mas o clube não conseguiu contratar, não conseguiu encontrar, desculpa. Temos dois jogadores por posição, 24 jogadores, mas os moleques da formação que ajudam, é isso que vamos fazer. É, na frase, na mesma frase ele usa que tem um elenco curto por opção dele e ao mesmo tempo que queria alternativa, mas o clube não conseguiu encontrar. Todo mundo sabe que todas as vezes que o Palmeiras vai atrás de alguém, passou ali pelo Abel, né, aprovação do Abel. Então eu tenho certeza que algumas contratações sim o Abel barrou. Só que ele fala que a opção, que a opção hoje de ter um elenco curto é dele, por quê? Porque ele quis também, queria que alguns jogadores do elenco não fizessem parte mais do elenco, como teve algumas peças que saíram, o Patrick de Paula mesmo, o próprio Renan que saiu, o Davidson que não renovou. Eu acredito que teve o aval do Abel pra que isso acontecesse, né, ele enxugou o elenco porque ele sabia que seriam os jogadores que ele não iria utilizar, então ele teve, não é culpa, não é parcela de culpa, ele teve uma responsabilidade no tanto dos jogadores que nós temos hoje. Só que nós temos que entender uma coisa, ele aprova tudo mais, só que ele não faz as contratações, tanto que numa outra pergunta ele responde o seguinte, o treinador do Palmeiras não contrata nenhum jogador, não há um filho do treinador, há 24 mais os da base, são todos meus filhos, quem contrata é o clube, não o treinador. Por isso não falo com o empresário, quando me ligam, digo que temos um diretor esportivo, ou seja, vários, pelo que ele falou, vários empresários acabam procurando, ligando pra ele, tudo mais, e ele acaba passando pro Anderson Barros, que aí vocês já sabem o que acontece, né, o que acontece na verdade. Eu acho que essa fala do Abel, a torcida fazendo polêmica e tudo mais, sei lá o que, ah, então a culpa é do Abel, gente, vocês acham que ele ia chegar na coletiva e falar, ó, a culpa é da diretoria, não me cobrem não, não. Então, primeiro que ele tá tentando blindar o elenco, né, porque se ele chega e fala de uma outra forma, os jogadores que estão lá, que sem saber como funciona, é todo mundo meio que bicudinho, vão ficar com a fala do técnico, né, então ele tá tentando blindar o quê? Eu tenho esses jogadores, eu posso contar com eles, e eu confio também no elenco do Palmeiras, quando a gente pede peças de reposições, que a gente fala de reforça, por quê? Porque ontem mesmo, a gente viu no segundo tempo do Palmeiras morto, né, o Palmeiras conseguiu segurar o Flamengo? Conseguiu, mas o Palmeiras, se tivesse algumas peças de reposições na mesma altura dos jogadores que jogam de titular hoje, a gente teria um segundo tempo mais intenso, o Palmeiras até poderia ter feito gol, o Palmeiras poderia até ter saído de lá com uma vitória, então essas coisas que incomodam. E é lógico que o Abel não ia falar, é, jogar a responsabilidade, um exemplo pra Leila, pro próprio Anderson Barros, ele acabou jogando a responsabilidade pra ele. Talvez tenha até sido um acordo dele com a Leila aí, porque ele acabou de renovar, ó, vamos ficar expondo essas coisas, não, deixa pra cobrar e pedir reforços aqui, é, né, nos bastidores, em uma reunião com a gente e tudo mais, então ele não vai ficar externando isso, entendeu? Não é que ele é responsável apenas por ter 24 jogadores no elenco do Palmeiras, ele é só o técnico, ele pode barrar algumas contratações, mas ele não faz contratações. Mas detalhe, gente, eu não estou aqui também passando pano, não, vocês sabem que não é do meu perfil, é a minha interpretação com a fala do Abel, pode ser que vocês tenham entendido de outra forma, que realmente ele que não quis, é, contratações e tudo mais, só que nós temos que entender uma coisa, não é toda vez que a motivação do Abel vai ser suficiente, porque cansaço, é, não vai ser uma motivação, uma fala, que vai fazer o jogador se dobrar ali na sua qualidade, porque o cansaço bate realmente, né, e com três competições, o Palmeiras disputando Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, é complicado, a gente viu ontem, eu acabei de citar, agora o Palmeiras pega um jogo pesado, vai pegar o Corinthians, né, o Corinthians não está lá nos seus melhores momentos, mas é um clássico, e clássico os jogadores crescem e tudo mais, então tem tudo isso, vai ser uma sequência difícil para o Palmeiras, até também é uma coisa que preocupa, o Abel também citou na coletiva, porque nós não fizemos três pontos ainda no Campeonato Brasileiro, é uma das piores começos de Campeonato Brasileiro do Palmeiras desde 2012, que eu não gosto nem de lembrar, entendeu? Então, isso é preocupante sim, eu espero que o Palmeiras vença o Corinthians, porque o jogo é em casa, não é em casa, é na Arena Barueri, mas é em casa, porque vai ter a nossa torcida lá a nosso favor, e que a gente consiga vencer, para a gente conseguir esses três pontos, tá bom? Eu quero saber o que vocês acharam aí da fala do Abel, qual foi a interpretação de vocês, eu continuo jogando a culpa na diretoria, porque como eu falei, é Anderson Barros que contrata, é Leila, ó, para aqui para analisar comigo, vocês ficaram sabendo que o Palmeiras entrou em contato com o Facundes, eu acho que é isso, um meia, eu acho que é do River, se eu não estiver falando besteira, porque eu não fiquei muito por dentro desse assunto, até porque não me interessa saber de contratações agora, que a janela fechou, só que a única coisa que eu fiquei sabendo, e por isso que eu lembrei para falar aqui para vocês, é que a janela estava aberta sei lá há quanto tempo, mais de mês. O Palmeiras deixou para ligar para o jogador, e isso o empresário do jogador falou, depois que a janela fechou, depois que a janela fechou, fala se isso não é preocupante, fala se isso não é para dar risada, vocês estão entendendo? Eu fiquei sabendo que o Palmeiras fez uma análise no elenco, e percebeu que o elenco vai ter falhas, Palmeiras fez análise agora, em abril, sendo que o campeonato começou lá em janeiro, a pré-temporada lá em janeiro, então não era para ter feito isso, sei lá, em dezembro do ano passado, para você já ter uma projeção do que vai ser esse ano, não, fizeram esse mês, e aí descobriram que vai ter lacunas que não serão preenchidas, porque o Palmeiras não fez contratações. Eu estou falando isso, análise de dentro do Palmeiras mesmo, isso aconteceu, não foi análise de um youtuber, de um carinha que tem um canal aqui, acha que o Palmeiras fez uma de contratação, ou minha, não, é de dentro do Palmeiras, então isso é piada, gente, como que você faz isso em abril? Vocês estão entendendo o contexto? Então assim, a culpa não é do Abel, caso aconteça alguma merda, a gente comece a oscilar, enfim, a culpa é de quem não trouxe reforço. Repito, eu confio nesse elenco, mas o elenco também cansa, vai cansar, porque são jogos intensos, ninguém é de ferro, ninguém é máquina, o Abel falou isso na entrevista, tamo junto, deixe seu comentário, vejo vocês com mais uma ação do Palmeiras assim que tiver, um beijo, um abraço, até mais, e avante, palestra.